Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim e que graças ao nosso bom e maravilhoso Deus está tudo na bênção, está tudo na paz. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal, já vou iniciar compartilhando com vocês duas bênçãos que chegou por aqui. Gente, chegou quadros lá do porão dos quadros e eu quero mostrar tudinho para vocês. Pensam em quadros bonitos, gente, são perfeitos. Lá no meu quarto já foi feita a instalação há uns três dias atrás. Hoje vai ser feita a instalação dos quadros lá da sala. Gente, vai ter mudanças, vai ter transformação de ambiente, né? Porque os quadros, da porão dos quadros, gente, tem o poder de transformar todo o ambiente. Sem muitas delongas, bora lá para o nosso vídeo de hoje. Esses aqui são os quadros da sala e para a sala, gente, eu escolhi o trio Árvore da Vida. Depois que a gente fizer a instalação, vocês vão ver como que é lindo esses quadros, gente. São perfeitos. Vamos colocar ele na sala agora, porque o do meu quarto, como eu já disse para vocês, já colocou e eu vou lá mostrar para vocês. A casa, gente, está bagunçada, porque eu não fiz nada ainda ali, está cheio de louça, do café da manhã, mas eu vou dar um jeitinho agora. Olha a situação dessa sala, um pouco desorganizada, está precisando de uma limpeza, tem roupa ali para me poder estar recolhendo. Gente, agora, olha isso daqui. Eu vou até acender a luz para vocês terem uma noção da lindeza. Agora, se preparem para vocês ver o quadro mais lindo que vocês vão ver hoje na internet. Olha isso, gente. É ou não é a coisa mais linda? Olha só. Eu vou até chegar bem de pertinho para vocês verem. Olha isso, gente. O quarto, eu escolhi um só, está vendo? Esse daqui, gente, eu vou olhar a metragem dele direitinho para eu poder estar falando para vocês. Se eu não estiver enganada, ele é 80 por 1,40. Eu escolhi o tamanho certinho aqui da cabeceira da minha cama, porque ela é 1,40. Lá no porão dos quadros, no site, né? É a gente que escolhe o tamanho, a moldura, né? Ó, a moldura. Aqui, gente, eu estou olhando o lado errado, né? Mostrando para vocês. É a gente que escolhe o tamanho do quadro. É a gente que escolhe a moldura, a cor da moldura. Se é com vidro. Aqui, eu escolhi com vidro. Ou sem vidro. É você que escolhe. Gente, olha só. E esse daqui foi a minha escolha. Gente, olha que lindo. Perfeito, não é? Olha, eu vou mostrar. Eu vou deixar um videozinho aqui, gente, com o antes. Para quem estiver chegando pela primeira vez neste canal, através desse vídeo, eu vou deixar um videozinho bem curto aqui, do antes, de como que era essa parede aqui. Estava um pouco vazia, né, gente? Sem decoração. E esse quadro, olha, ele é tão bonito que reflete, né, a janela. Ele preencheu um vazio, ele decorou, ele deixou o meu quarto lindo, gente. Confesso para vocês, gente, que eu nunca imaginei ter um quadro lá da Porão dos Quadros, gente. Olha só. É um trabalho que eu já conhecia, né? Eu já conhecia os quadros da Porão dos Quadros através da internet, né, gente? Eu nunca imaginei ter um quadro de lá. Agora eu tenho um quadro aqui no meu quarto. Vou ter na sala, gente. Só gratidão a Deus, né? Deus, ele é perfeito, gente. Olha que bênção. Uma verdadeira bênção na minha vida, gente. Porque eu nunca imaginei ter um e, na verdade, eu tenho quatro, né, gente? Porque vai ser três lá para a sala e um aqui para o meu quarto. Olha, ficou muito lindo. Nós vamos colocar os quadros nessa parede. Está vendo que é uma parede bem grande? Deixa eu focar. Que não tem nada na parede. É uma parede branca, lisa, sem nada de decoração, né? Sem cor, está branquinha. Eu gosto muito, assim, de paredes bem branquinhas. Mas tem que ter, né, gente? Uma decoração. Então, nós vamos colocar nessa parede. O celular está desfocando toda hora. Primeiro, gente, eu vou organizar essa sala. Eu não vou mexer com limpeza agora. Eu vou deixar para mim poder fazer limpeza depois que a gente colocar os quadros no lugar, né? Porque acaba dando poeirinha. Então, eu vou mexer só com a organização. Também tem uma caixinha aqui. Se der tempo, eu abro hoje com vocês. Está vendo? É uma caixa que veio lá da loja Local Casa e Cozinha para mim. Para mim, né? Então, eu vou... Se der tempo, eu mostro hoje para vocês. O que é que veio ali dentro daquela caixa? Abri. Olha só, gente, como que ele é lindo, maravilhoso. É um trio, né? Como eu falei para vocês. E o nome desse trio é Árvore da Vida. Eu esqueci de falar para vocês. A tela deles, gente, é impressa. Está vendo? Impresso em tela. Olha o acabamento. Nesses aqui, nós vamos precisar de dois parafusos em cada quadro, né? Devido o peso, porque eles são pesados, né? Porque tem moldura, tem vidro. E no quadro lá do quarto, ele precisou, gente, de quatro parafusos. Olha só, lindo, né? Meu esposo fez esse gabarito, está vendo? Para poder colocar, né? Direitinho, certinho. E como os quadros são todos do mesmo tamanho, esse mesmo gabarito vai dar para a gente poder fazer, colocar os três quadros. E como os quadros são todos do mesmo tamanho, esse mesmo gabarito vai dar para a gente poder dar para a gente poder fazer, né? Olha isso, gente, como que ficou lindo. Eu vou começar a juntar, né? Essa bagunça para eu poder estar limpando. Mas, olha isso. Eu queria mostrar antes para vocês como que ficou. Depois que a gente colocar o sofá, vou colocar a manta, almofadas, aí vai ter uma noção mesmo, né? De como que vai ficar a sala. Mas, olha isso, gente. Ai, esse quadro é um espetáculo. Olha que lindo. Perfeito, né? E olha a sujeirinha. E é mesmo que nós colocamos, né? Ali um papelzinho para segurar a sujeira, faz pó, né? E vou limpar agora. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar, né? A sala. Vou limpar direitinho, tirar o pó. Deixar a sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí o resultado do quadro. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. Deixar a sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha para a gente poder estar vendo aí. A sala bem bonitinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto